MÚSICA Meu bem querer Tenho um quê de pecado Acariciado pela emoção Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor O que é o sofrer Para mim que estou Jurado pra morrer de amor Meu bem querer É segredo É sagrado Está sacramentado Em meu coração Meu bem querer Tenho um quê de pecado Acariciado pela emoção Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor E o que é o sofrer Para mim que estou Jurado pra morrer de amor Jurado pra morrer de amor Meu bem querer Meu bem querer Jurado pra morrer de amor Jurado pra morrer de amor Jurado pra morrer Oceksin A A Amém.